Vem um tapinha no rostinho do meu bem Pensei que ela ia embora magoada No outro dia ela voltou dizendo assim Que o tapinha lhe deixou bem mais gamada Ela sabia que tapa de amor não dói Veja a menina como é inteligente Todos os dias ela provoca briguinhas Fica manhosa para apanhar novamente Ontem mesmo eu encontrei ela chorando Te perguntei porque estava triste assim Ela me disse com os olhos lagrimando Faz tanto tempo que você não bate em mim Dei-lhe os conselhos, retirei o seu costume E nunca mais bati em seu rostinho Felizmente a menina me entendeu Em vez de tapa hoje só lhe dou carinho